Galera, bom dia! Descendo Serra de Petrópolis, galera! Mostrando pra vocês aqui, ó, como é que você passa em ponte estreita, ó. Você pega o centro da pista, olha lá pra você ver, não deixa ninguém entrar do celular. E se deixar é problema, hein? Deixar não cabe não, galera, ouvidoria aí, ó, NTT, agora o telefone lá é 166. Agora eu vou segurar um pouquinho aqui pro colega entender que ele pode ir embora. É assim que funciona, funciona, né? Sistema pra você trabalhar com carga, etc. O problema tá pendurado aqui, deixa eu regular ela, tá meio de semento. Deixa ela assim, não tem que ter uma apertar ela hoje. Muito bonita, hein, galera! Serra de Petrópolis. Minha carreta, né, de 23 metros, ela é maior do que essa cê ganha aí, ó. Então, dependendo do local, se a curva for fechada, eu tenho que travar a pista. E a diferença da minha pra dele, que eu tenho quatro eixos, né? Eu só tenho dois. Quatro eixos, às vezes o dois, dependendo da circunstância, ela é pior do que quatro. Mas como eu sou quatro eixos e eu tenho largura, aí não dá certo, entendeu? Ó, vou segurar aqui pra o companheiro aí retornar a faixa dele, ó. Tá vendo aí? Agora eu vou dar a seta pra esquerda pra ninguém entrar junto comigo aqui, que não cabe, né? É assim que funciona, galera. Olha o rosto, a câmera hoje tá meio solta aqui, hein. Olha, gente, se não parar ali embaixo, dá uma acoplada melhor, né, ó. Já vem brabo. Agora o bicho pegou, dá uma olhadinha aqui, ó. Tem que parar a carreta, jogar aqui, que senão não cabe, ó. Nós derrubo tudo isso aqui, ó, tá vendo? Ó, tristeza. As dificuldades, galera. Carga excedente. Olha como é que funciona a carga excedente. A prancha não faz a curva lá, ó. Se não tiver cuidado, ó, joga tudo longe, ó. Tem que entrar aqui na vaga, alinhar a carreta, pra poder passar lá os cones do pessoal aí, tá vendo aí? Opa, olha. Tem que entrar de novo. E não faz. É assim que o motorista de prancha faz, galera, ó. Entra aqui de novo, volta aqui. Entra aqui, alinha um pouquinho. Você não passa não, hein. Se você não tiver cuidado, ó, um cone desse tiver cheio de terra, de água aí pra pesar, pode vir danificar aí a carreta, uma lanterna, alguma coisa assim. Ó, pela serra de Petrópolis em obras. Carga excedente com dificuldade de passar, hein, galera. Opa, ó o cone do homem lá. Viu lá, galera, como é que funciona? Agora é a vez do cone de cá, ó. Ó, só por Deus, hein, gente. A gente faz o que gosta, mas o trem aqui não é muito fácil não, hein, galera. Ó, 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 meu Deus. Olha lá a situação. Vocês que estão aí pelo mundo, del mundo, né. O mundo inteiro, vendo aí como é que trabalha um prancheiro aí, hein, galera. Que apertou cada vez mais aqui agora, hein. É assim que um prancheiro trabalha, hein. Tá vendo aí? Se não tiver cuidado, você pega mesmo no cone dos homens lá. Devagarzinho, pessoal, são os operais almoçados ali. Estão passando aí, velocidade, 20 por hora. Estão dando uma tirada aqui nos barrancos, estão caindo aí, hein. Tem que ser rápido, hein. A chuva tá chegando aí. Agora aqui o bicho vai pegar, né. Entre empurrar a mureta dessa aqui, eu tenho que empurrar e é o cone deles, né. Ah, como é que pode, hein. Olha lá. Opa, opa. Viu lá como é que funciona, galera? A H7 funciona assim, hein. Agora vamos trocar de faixa agora. Trocar de lado agora. Agora mandaram passar de volta a pista. Vou dar uma apertadinha aqui pra ninguém me ultrapassar, que senão vai me atrapalhar. Arrumpar pra todo mundo. Olha a dívida. Quilômetro 88, BR-040, Medim Brasil, Marco Antônio. Pelas estradas da vida, dia a dia e a vida de um caminhoneiro. Dá a impressão que eles vão enlarguecer alguma coisa aqui, hein, galera. Agora já vai liberar a faixa ali. Eu vou pegar a direita pra liberar o pessoal aí dos automóveis, né. Que eles não entendem o nosso propósito aqui de estar na faixa da esquerda porque não tem jeito, né. Hoje, dia 13 de 11 de 2003, olha o que eu preciso ver o que eu vou fazer agora. Agora eu vou vir pra cá pra entender que pode ir embora. Deixar essa galera ir embora, senão eles vão ficar muito grilados comigo, hein. Ficar com raiva, galera. Pessoal, não entende que eu estou cuidando da minha segurança, da segurança deles, da segurança de todos que estão junto ao meu redor, né. É assim que a gente trabalha, descendo Serra de Petrópolis, galera. São cinco minutos de existida. Agora aqui, ó, eu tenho que jogar no centro da via, ninguém me passa mais, acabou. Ligo o alerta aqui pro camarada entender o que eu tô fazendo, porque ele não vai entender. Bom, eu tenho que ligar o alerta, ficar no centro dessa via aqui, porque senão não passa o cotovelo ali da ponte, ó. É assim que funciona. Fica no meio, porque a curva ali é muito fechada, deixa ninguém entrar comigo. Aí marca de pneu aí, ó, carreta grande, entrou junto com alguém. Agora sim, agora eu vou dar a senta pra esquerda. Quando a carreta der pra alinhar aqui, ó, aí eu trabalho. Eu faço quem tá carregado, eu tô vazio, tô a 40, 30 quilômetros por hora. Não dá pra passar ainda lá, no cabo, ó. Em Santos aqui, isso aqui, pra eles é um erro gravíssimo, né. Na concepção lá dos estudiosos de trânsito de lá de São Paulo, ó aqui. Não existe lógica você pegar vazio e ficar atrás de uma carreta carregada. Você concorda, fechado? Aqui, agora eu vou maneirar, né, dentro da velocidade correta. É, galera, eu tô fazendo muita obra aí, não tô entendendo muito o que eles estão querendo fazer. Eles estão melhorando alguma coisa aí, né. Há muito tempo que eu não vinha pra cá, pra essa região. É a Serra de Petrópolis, né. Sentido Rio, Rio de Janeiro, é a BR, 040 Rio de Janeiro, quilômetro 90. Isso aí, galera, depois eu mostro mais. Então, carga excedente, quando você vê uma carga excedente, você que assiste o YouTube, que tem uma ponte estreita, uma curva fechada, entenda que ele tem que pegar o centro da via, porque a carreta, quando começa a fazer curva, e se ela for muito longa, ela atalha, seria como se você pegasse, pra você entender, se você pegasse um cabo de vassoura e saísse caminhando na sua sala, e de repente resolvesse entrar no quarto, faz uma curva pro quarto. Vai ver que o cabo da vassoura não vai passar, você entendeu? Vou agora aqui, ó. Um cegonheiro entrando junto comigo, dá uma olhadinha. Cegonheiro. Não pensou duas vezes, né? O companheiro fez sinal pra mim. Bacana, lá, o amigo do guincho. Vou pegar a minha faixa, que a minha pressa é de atender o cliente dentro da normalidade. Vou segurar um pouquinho aqui, forma de agradecimento ao companheiro. Vou dar uma certa pra ele ir embora. Aí é um profissional exemplar, hein, galera? Vou agradecer, ó. Tá vendo? Aí, bacana, aí, ó. O www.besouro.com.br Besouro, guincho, né? Resgate. Bacana. Pô, a gente mostra mais. Descendo Serra de Petrópolis, galera. Vamos alinhar aqui, a gente mostra mais. Vamos encerrar aqui, apertar o botão, porque hoje a câmera tá meio pano aqui, tá dando referência. Tchau, tchau. Beleza, Serra de Petrópolis, valeu.